Olá pessoal, de volta por aqui. Hoje vou começar uma série de vídeos em que mostro os diversos tipos de substratos para plantar micro verdes. O primeiro vídeo será sobre papel guaraná ou papel toalha. Pois é, é possível plantar micro verdes apenas utilizando papel. Então, bora plantar? E como funciona a técnica? A técnica é super simples. Basta forrar o vasinho com papel, dispor as sementes e borrifar água. Depois, é só seguir nas etapas convencionais de como plantar micro verdes em casa. Se você tiver dúvidas, assista o primeiro vídeo do canal em que mostro o passo a passo de como plantar micro verdes em casa. Bom, a ideia da técnica é aproveitar a característica de absorção do papel toalha ou do papel guaraná ou para manter as sementes úmidas. Diferentemente da terra, o papel guaraná ou não dispõe nutrientes nas sementes. Mas como a gente vai ver, as micro verdes conseguem se desenvolver apenas com nutrientes contidos nas próprias sementes. E quais são as vantagens? As três principais vantagens dessa técnica são, primeiro, não é necessário comprar terra para plantar. Segundo, é possível consumir as micro verdes integralmente, do topo até a raiz. É só puxar, lavar e consumir, já que não tem terra. E terceiro, as micro verdes se desenvolvem relativamente bem do papel comparado aos outros tipos de substratos. E tem desvantagens? Nas minhas experiências, eu percebi que as micro verdes cultivadas no papel não se desenvolvem tanto e nem tão rápidas que se cultivadas na terra. Para chegar a essa conclusão, eu fiz um teste comparativo em que plantei, no mesmo dia e hora, dois vasinhos de micro verdes de rabanete. Um na terra e outro no papel. Eu escolhi as sementes de rabanete por serem mais resistentes. Vamos ver como ficou essa evolução? À esquerda, temos plantio na terra. E à direita, temos plantio apenas no papel. Nos três primeiros dias de plantio, quase não percebi diferença na evolução das sementes. O que faz todo sentido, uma vez que no início da germinação, o que importa é a umidade presente no substrato. O que tanto a terra como o papel são capazes de garantir. Uma observação. Como o papel retém menos água que a terra, tive que regular a quantidade de água e o número de regas. Para não encharcar as sementes e nem deixá-las secas, eu recomendo regá-las de duas a três vezes ao dia e com pouca quantidade de água. A partir do quarto dia de cultivo, já foi possível verificar diferenças notáveis na evolução das sementes. Os micro verdes cultivados na terra, claramente, se desenvolveram mais. Pelo que percebi, a terra proporcionou um meio mais favorável para o crescimento das raízes das plantinhas. Olha só como as raízes se desenvolveram bem na terra. Já o papel não apresentou porosidade suficiente para permitir que as raízes micro verdes crescessem. Sem raízes envolvidas, os micro verdes no papel foram crescendo mais lentamente comparados aos plantados na terra. Após sete dias de crescimento, olha só como ficaram os dois cultivos. Na terra e no papel. Como a gente pode ver, o cultivo na terra proporciona um crescimento rápido e vigoroso para as micro verdes. Mas o cultivo no papel também funciona. O que me faz concluir que é uma técnica muito interessante, muito prática e tão eficaz quanto a terra. Principalmente quando você não tem terra ou não quer manusear a terra dentro de casa. Porque faz sujeira mesmo. Para quem está começando, eu ainda recomendo o uso da terra. Porque ela permite um crescimento rápido das micro verdes. No papel, como o crescimento é devagar, um pouco mais lento, as micro verdes vão ficar mais suscetíveis a problemas de moco, de praga, de doenças. Então, por isso que eu recomendo a terra mesmo. Mas se você tiver sementes em casa e tem papel guardanapo e quiser aproveitar, vale a pena experimentar. Se você tiver dúvidas, deixe seu comentário aqui embaixo. Siga uma página no Facebook e no Instagram para mais conteúdo. Beijos, tchau, até a próxima.